O senhor me deu um abraço lá, o diretor Bebiano, o pastor Samuel, ele pediu um abraço pra ele, pastor Samuel, pastora Tereza e pastora Jaqueline, os novas JK, que são fãs do Balan Geral. E eu falei pra ele, ele falou, você tá indo pra lá agora pro tour? Ele falou assim, e aí, vai dançar? Eu falei, uai pastor, o senhor tá liberando, né? É! É, recado do telespectador, DDD3399111443, gente, será que tem foto de negócio de comida, não, né? Tem não, hoje é feriado, ninguém vai fazer isso com a gente, não. Aí sim, ó, ó, foto top, boa tarde, Nicol Mendes. Aqui o Eduardo, o programa é meu, Eduardo Lima, manda um abraço pra minha esposa, Joana, e também para os meus, para os netos dela, né? A filha da Thaís, que eu amo muito. Aí sim, o homem é... Isso é camisa do Cruzeiro, ô, País? Palmeiras não, rapaz. É uma camisa comemorativa do Cruzeiro, não é não? Do Palestra, é, ué. É, ué. Próxima aí, o País, é cruzeirense, tá identificando a camisa do time dele. Ué, que é isso aí? Quem tem stand de foto nosso aqui? Acabou de falar de Goiás, aí é o Eriks aí, ó. Boa tarde, Nicol e toda a equipe maravilhosa e abençoada. Olha nós aí, em Sabinópolis. Albuquerque Júnior. O Albuquerque Júnior é esse aqui, ó. O apresentador mais querido. É, esse aqui é o nosso diretor, gente, ó. Esse aqui, ó. Hoje ele é sapato. Rapaz, esse sapatão dele é bonito. Tudo limpinho, sapato limpinho. E aqui fica andando chinelão, né? Como é que pode? Esse diretorzão aqui, ele tá falando lá, ó. Albuquerque Júnior. Quem é o apresentador mais querido que ele tá falando ali? Felipe? Com vocês, Nicoledes Felício. Ah, porque olha o jeito que escreveu. Albuquerque Júnior, apresentador mais querido. Felipe e Miguel. E eu fiquei de forma. Hã? Esse aqui sou eu, rapaz. Ó, o apresentador mais querido. Hã? Como é que é o nome do apresentador mais querido aí, ó, Valga? Este é Nicoledes Felício. Ah, sou eu, Jô. O Felipe Ribeiro, editorzão e o Miguelito. Aqui tá o Eric e o Jô. Olha como é que eu tô bonito. Ah, aqui você deixa. Fiquei muito feliz por ver vocês recebendo troféu. Troféu, gente que faz. Vocês merecem muito. Deus abençoe sempre. Ericos de Goiães. Um beijo, porque o povo é apaixonado com a TV Leste, rapaz. Um beijo pra turma da mídia aí, viu? É, e teve um que cornetou lá. Falou assim, ô, Pedro Ávila, você tá dando troféu pro Nicoledes aí? A TV Leste não vai deixar ele lá no evento, não, rapaz. Você tem que contratar eu. Ó, ó. Eu não fui contratado pra fazer nada lá, não, criatura invejosa. Para de inveja, homem. Me deixa em paz. Mas que inferno, senhor. Fui lá pra ser homenageado. Hã? É, eu tô sempre seguido. O Saulo falou isso aqui, não tô sempre seguido. Ah, o cara chega lá e mandou áudio pro cara. Não, rapaz. Fica homenageando o pessoal da TV Leste. Não, rapaz. Vai fazer nada pra vocês, não. Poxa, povo invejoso. Ô lugar que tem estelianatário, gente invejosa nessa imprensa da nossa região, né? Que inferno. Deixa a gente em paz, rapaz. Próxima. Oi, Nico, meu irmão Miguel. Gosto de assistir o programa, principalmente quando você faz suas dancinhas. Um abraço. Tchau.